Vamos começar falando dessa história aí do bigode, né? Ô, Celso, sabe o que é do bigode, né? Olha, eu acho que aquela marca... Eu acho que aquela marca é muito marcada, nessa parte. Vai, tá vendo? É isso. Dá quando a mulher é muito feliz, a gente tem muito. Bom, gente, o importante é que vocês têm muito tempo, um paciente de cirurgia cinética para as boas prodícias e para quem tenta manter o rosto e mule as marcas de dentro e as marcas de expressão. A novidade agora é para as mulheres que veem que a gente se livrar do famoso bigode chinês. Veja a reportagem.